Pô, Androx eu não botei cartão, tudo bem. Vamos lá, hein. Vamos lá. Cara, o que exatamente faz o E dele, do Androx? Ele absorve qualquer dano que vier na direção da tua cara. E reflete também, né? Depois ele reflete numa bomba só. Então você mantém a mira no cara assim e ele vai refletir tudo na pessoa. Entendi. É tipo mais ou menos o poder do Genji. Tá. Ele é muito forte. E o dash dele de fugir é muito bom. Muito bom. Ele voa, se você pular e segurar o pulo, o Dejato vai ficar planando. Uhum. Dê o rei um grande abraço! Tô por aqui. Um segundo. Eu morro! Ah, tomei. Morrei para a Eevee, essa puta. Caralho, a arma da Eevee é uma guitarra. Não, não, eu tava fudido já, eu tava tentando matar o tanque dele. A arma da mulher é uma guitarra, bicho. Já viram isso? A arma da mulher é uma guitarra? É, a da Eevee, a skin da arma dela é uma guitarra. Acho que a Eevee é uma bruxinha do Gila, né? É. Você tá ali, ó. Tunei, ele ia rolar em você. Pode continuar. Não, eu tô com pouco sangue. Vai, 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 eu tô curando. Maluco, se eu te curar eu não morre não, mano. Morto, vamos pegar essa merda, vai. Ó, a Eevee atrás. Beleza, vai. Não, pra que você tá soltando isso aí ou... A Eevee atrás, a Eevee atrás, tô com as bocas. Tá gastando a tua bomba gigante. Lutou aqui essa puta. O cara tá bem. Ó, chegou ali um arrombado, hein. Ó o porco lá. Tem que matar essa Eevee, mané. Vou pegar ela. Vou pegar essa piranha aqui, peraí, cadê ela? Ó, dois aqui no ponto, hein. Ó. Puta que pariu. Essa Eevee tá enchendo o saco, mano. Tá mesmo. Tá, eu morri. Ei, bomba. Vou pegar esse ponto, meu Deus. Nossa, tem muita gente ali, eu vou morrer. Eu morri, eu morri. Vou tentar ficar vivo aqui até tu voltar. Ó, cheguei. Corri. Calma. Tem que pular lá, tem que pular lá. Fudeu. Não tem ideia, não tem gente a comer mais não. Pode voltar. DJ, tá cercado. Ah, fudeu. Tá. Eu acho maneiro esse elemento de se esconder aqui. Tem tipo uma imoba aqui. Tá foda. Aí tu não morre, mano. Ele tem que matar aí, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, vamo lá. Ah, vamo lá. Matou, vamo lá. Matou, vamo lá. Tenta mirar tempo de frente, pô. DJ. Partei. Boa. Ó, tu com a ulti. Também tu jude. Nossa, eu morri, cara. É, jude, ela veio. Ela veio de cima, ela voa, dá teletransporte e o caralho é 4. Ela tá aí, tá? Vou esperar, vou juntar o dinheiro pra comprar o do refúgio. Ataque-nos na minha trilha. Lameu, judeu. Cuidado ele, Jata. Não, levei em geral, foda-se. Boa. Errei a cura. Aêêêê. Usa o revetê, usa o revetê. Tomei. Quando for assim ele te puxar, já usa o botão revetê. Aham. Eu estava gostando de mim. Tomei o stun. Merda. Tomei o stun. Tomei o stun. Bora. Olha ali, ali. Morreu. Cuidado. Nossa. Nossa, essa aí. Foi estuprado. Ah, não. Nossa, eu tô colado errado. Puxei ele de volta pra cá. Matei. Tomei. Tomei, tomei. Atequeiro. Tomei. 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 Não tem problema, gente. Nossa. Foi estupro. 1x1. Essa defesa aí foi boa. Foi, foi tenso. Agora eu vou comprar outro refúgio, que aí eu vou ficar tranquilo já. Eu tô de ult aqui agora. É, eu também guardei a minha. Como é que ele chamou a última habilidade do boneco? Aqui. Ele chama de teammate também? É. Tá escrito até ali, ult. Se você apertar o TAP, do lado das cartas ali tem tipo números que tem ult. O meu tá um 100, o Q tá 74. Ah, isso mesmo. 100. 100 é que tá pouco. O Q tem um relatóriozinho, diz que cada coisa faz também. Se quiser entender melhor. O Q é pra usar o Q. O, perdão, o K. O Q? K. Que que é esse número que tá aparecendo lá da cabeça da gente? É on fire. É on fire, isso aí mesmo. Que que isso quer dizer? Ah, tá! É o Q e os seguintes. Que que... No ponto hein! Tô no ponto hein! É no ponto! Ó no ponto. Os caras tão lá em cima. É... A gente vai pegar no ponto quando isso torna. É, que que isso? Tá vindo... Ó... Vagabunda, vagabunda da Eevee. O cara tá que tá arrombado, hein. Merda, defende. Ah, eu até lutou em cima da minha ult. Ele é imortal aqui. Menos pra mim. Eu dou um puta dano nele lá. É isso aí, é nóis. Agora foi. Eu nem ultei. Boa, também não. A tua ult tu ultas pra morrer, tá ligado? A tua vida abaixou pra mim. Mano, a minha vida recupera todinha quando eu ulto. Isso, tu vai babar que eu tomo. É a ult do Winston, basicamente, né? Porra! A Eevee é muito chata, mano. A Eevee... Se treina um cara pra ser chato, a Eevee é o personagem dele. DJ, foda-me aí, DJ. Isso aí. Tem que te devolver na cara dele. Devolver. É, eu tô esquecendo de usar porra das skills dele. Tá ligado. É. 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 Tiver meio low de vida aí, dá pra... Brada, tu dá pra eu... Ah, não. Porra, bom King. Tá dando mole, Donnie. Que bom King. Tem personagem de costa. Ah, eu joguei pra onde? Vai, me heal aí. Tô furando. Volta, volta. O arrombado tá aqui dentro. Ae. Ela lutou, mas quase batei. Ela se fodeu. Tunei, tunei, tunei. Tunei, tunei. Show, galera. Vambora, vambora, vambora. Vambora na questão. Nossa, olha a vida dela. Ela, ela healou arrombada. Mas vamos lá. É, Guarinho. Vou dar a montada para dar vitória. Vai, vai, vai. Matei. Ah, morri. Ah, o porco ultou de novo. Sucesso. Sucesso, boa. Só pegar agora, hein. Agora é só pegar um ponto que é sucesso. Pra outro refúgio aqui. Agora eu tô com refúgio full. Ah, é? O refúgio eu tô... No refúgio agora eu tô tankando muito agora. Putz. Ah, tá com uma boa de tank, isso, é. O dano direto do meu agora tá... Cadê? Olha essa porra. Eu tô reduzindo em 30%. O maldama não dá, cara. Ele cura demais. Essa corinha aqui, ó. Essa cura velha aqui, olha, olha daí. Não tem range nessa porra, não. O don't inverto. Porra? Eu posso curar aqui lá embaixo. Desde que esteja no meu campo de visão. Eu nunca cheguei a distância que... Não dá pra pegar. Tô subindo aqui, eles tão dando a volta aqui, tá ligado? Fica aqui em cima curando vocês lá embaixo. Olha, ela tá dando a volta. Nossa, eu tomei o que? Não, eu vou morrer. Eu tomei a bomba. Tô te curando, Zero. Ah, na C3, tá aqui. Eu não morreu. Eu pensei que tá conseguido. Tô com dois aqui no meio. Três? Eu morri, eu morri. Eu vou morrer. Eu tô indo aí. Dá uma recuadinha. Já era. Eu não, eles me sentem que eu tava recuando. Eu não, eles me sentem que eu tava recuando. O seu rei está infusando. Eu usei, eu usei. Eu tentei fugir, mas não deu não. Não, eu tô falando do DJ. Ah tá, o DJ consegue voar. Mira pra cima, o DJ vai lá pro infinito. E eu vou morrer. Filha, é só parar que a gente leva, né? Não, não leva. Na D3, você tem que ganhar por pelo menos. Ah, é? É. Eu acho que é errado. Cuidado, eu pego isso. Morreu o Bomb King. Tá bom, não leva o stun. Nossa, me seguiu. Que cio. Cá, morre. Mata ele. Mata esse diabo. Morreu. Beleza. Ó, a Eevee aqui. Nossa, tá muito mal. Cê fodeu? Tranquilo. Bora. Tomou, tomou o ganchão já era. Tá foda. Guitarra dela aqui no chão, toda fudida. Chester. Home King. Eita. Cadê você? Tô aqui. Tá. Tô segurando o último ponto, na próxima ponto. Sim. Próximo. Também tô curte pronto aqui. Eita. Não é? Os caras tão nem chegando. Tá. Tudo bom. Não se sentem. Obrigada. O seu cara tão nem chegando. Não se sentem. Calma. Cadê a Cass? Cadê o Bomb King? Ele se fodeu, ele lutou errado, ficou preso ali Nice Vem, vem, vem Opa, ó, a Eevee de novo, ó A Eevee sempre foi passar Ó, 10 segundos, 10 segundos, gente Atirei nela ali Acabou, acabou, acabou Eu Utei aqui, hein Matei Só falta Eevee, gente Morreu O governo tá me acabando Boa Boa Só tem a minha, a última do Bomb King agora pra segurar o Bomb Eu ia morrer, mano, eu não queria perder ali Eu achei que puxar muito Boa 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 Vamos lá, vai dar, hein Tem que dar, tem que dar Boa Cara, o bagulho de descarregar a arma dele, você usa em que situação? Cara, o pessoal fala que ele é bom quando tá próximo e se você acessar os 3 tiros você ganha um bônus de dano, tá ligado? Ah, tá Então contra boneco grande é bom, né? É, contra boneco grande é bom É, contra boneco grande é bom Eu prefiro dar a HS Mas o pessoal fala que é bom É, contra boneco grande é bom É, contra boneco grande é bom É, contra boneco grande é bom Tem um nego na esquerda Cadê ela? Caralho, um nego poder eu vou morrer tá todo mundo em cima que isso cara que isso como essa pirâmide me matou maluco vou voltar o maior pra cima tá subindo tá subindo deles o pato ta sozinho tem que pegar o ponto o arrombado o arrombado o arrombado morri 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 não nossa cara pô 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 ronzo pô o ronzo pô 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 Cadê? Cadê ela? Tá em cima Mata os Bomb King do caralho Tô atirando nele Matei Matei o Bomb King Segura Alguém me riu, riu, riu Matei Vai ficar aqui dentro de mim que vocês não tomam porra nenhuma Matei esse Arromba de Stunk, matei Oh, yeah Oh, yeah Nossa senhora, cara Foi sufoco agora, hein Olha ele aí Isso aí é treta, hein Acho que foi essa agora no final Foi de foda, mano Ah, não foi não A dessa do final foi melhor que essa Nem sei o que foi isso aí Foi nada, aparentemente A UD dele é ignorante, olha lá É, só a UD dele, pô